Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo aqui, lançamento pra você faturar, fazer uma grana extra aí fazendo tarefas muito simples, tá? É um aplicativo que você vai criar uma conta facilmente via Gmail, temos aqui algumas opções pra gente pontuar também. A principal delas, já vou adiantar a vocês, que é pra gente resolver essas tarefas aqui, tá? São várias opções de plataformas. Antes de continuar a explicação lá do aplicativo, pessoal, tenho que informar pra vocês que nesse vídeo eu vou fazer um saque ao vivo de um app lançamento que eu trouxe recentemente. App pagando de forma instantânea, super bacana, um dos mais fáceis recentemente que tem pra pontuar. Então se você realmente não fizer download do aplicativo que eu vou fazer o saque, acho que vocês vão se arrepender depois, tá? Ainda dá tempo, né? Bem, continuando a explicação aqui, como vocês podem ver, nós temos várias opções de aplicativos, de jogos pra fazer download, inclusive tem até alguns outros aplicativos de renda extra. Nesse, você só vai precisar jogar por 35 minutos e aí já vai conseguir, ó, 1050 pontos, o que é uma pontuação bem bacana aqui no aplicativo. Então o tipo de tarefa vai depender muito aí do que ele tá pedindo. Ah, outra coisa é que você já pode entrar aqui no aplicativo também fazendo check-in diário, é só clicar nessa caixinha de presente aqui na parte de cima, ó, clicou, vamos ver aqui, acabei recebendo 50 pontos. Clico aqui pra confirmar, beleza, não, vou avaliar o aplicativo depois, já foi adicionado ao meu saldo, olha, na parte de cima. Essas opções de ofertas aqui que vocês estão vendo, basicamente todas vão ter as mesmas características, né? Pra gente baixar outros aplicativos, jogos e receber pontos, concluindo ali a tarefa. Mas aqui embaixo nós vamos ter a opção de pesquisas, que é da Polfish, é bem conhecida também, né? Bacana. E aqui embaixo nós vamos poder ganhar pontos, ó, assistindo anúncios, pra mim é a melhor forma, né? Então clico aqui, assisti o vídeo, acabei ganhando 4 pontos, ou 4 tokens, como ele chama aqui, ó, clico em awesome, beleza? Poderia clicar novamente, tá? Essa opção de assistir vídeos é ilimitada, eu acho que é a que mais vai compensar aqui no aplicativo, né? Pra gente, se você não gosta muito de fazer os outros tipos de tarefas. No aplicativo também tem a opção de indique e ganhe, só que essa opção de indique e ganhe é complicada, viu? Só se a pessoa for muito sua amiga e ela quiser te ajudar pra colocar o código de convite que ele vai disponibilizar. Pera aí, viu? Nesse código aqui eles realmente tiraram onda, né? Aí fica complicado pra gente, né, pessoal? Ainda bem pra quem não gosta de indicar, não faz diferença, vai ganhar pontos fazendo as tarefas mesmo. Tudo bem. Vamos à parte agora de saque do aplicativo, que é você clicar em Cash Out. Mas antes disso, ó, você vai precisar clicar aqui em cima, nesse símbolo de perfil, pra colocar o nome de perfil, né? Você vai fazer o login aqui embaixo também, pode ser via Gmail. E aqui você vai adicionar o e-mail de pagamento, tá? O e-mail da sua conta do PayPal. Coloca aqui o e-mail, salva ele, e aí depois você pode voltar e ir para a tela de saque. Mas antes disso, você também deve deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e ative o sino de notificações. Não deixe pra depois pra não esquecer, tá? O canal aqui sempre tá cheio de novidades. Vocês podem ver que o aplicativo, ele paga via PayPal mesmo. Valor mínimo de saque de apenas um dólar. Valor baixo, bacana. A pontuação também não considero tão alta assim, 5 mil pontos, ó. Tem um equivalente aqui a 6 centavos. Vejam que a conversão é até bacana, né? Estou com 300 pontos que eu ganhei facilmente, já é equivalente a 6 centavos de dólar. Podemos sacar também, ó, 3 dólares, 5 dólares, 10, 15, 25, 50 e até 100 dólares no PayPal. Tem outras opções aqui de gift card, mas não nos interessa tanto. É um aplicativo que eu achei bacana, né? Essa parte de saque dele. Também essas outras funções. Vejam só aqui, nós temos a opção pra colocar o código de convite. Quem quiser utilizar o código do canal, fique à vontade. Vou deixar aí na tela. Pra baixar o aplicativo, o link vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Pessoal, esse aplicativo aqui eu trouxe pra vocês semana passada. Acho que foi um dos grandes lançamentos da semana passada. Fiquei realmente muito surpreso com ele. E vejam só, já tem o saldo aqui de 2 dólares nesse aplicativo. Engraçado que acho que umas duas horas atrás eu olhei, só tinha um pouco mais de 1 dólar. Agora já tá em 2, muito bacana. Vou fazer o saque ao vivo aqui com vocês. E eu fiquei muito surpreso porque ele é realmente muito fácil pra você ganhar pontos, tá? Muito fácil pra ganhar pontos não, pra ganhar dinheiro mesmo, tá? Porque aqui ó, tem essa opçãozinha que ele vai meio que te dar dinheiro já para o seu saldo. Só você clicar aqui em participar. Se você for o vencedor, beleza. Se não, pode tentar de novo quantas vezes você quiser. Depois eu detalho mais essa parte aqui pra quem não viu, tá? Temos outros valores maiores também pra poder participar. Mas peraí, antes deixa eu fazer o saque logo aqui do aplicativo. Volto para a parte inicial, clico em retirar. Tem aqui o meu saldo, né? Não fiz nenhum saque ainda. Pessoal, esse aplicativo, ó, ele tem o valor mínimo de saque muito baixo. De apenas 35 centavos de dólar, ó, via PagBank. Nós podemos sacar também via PayPal, mas o valor já é um pouco maior, né? De 1 dólar e 4 centos. Então eu vou selecionar aqui no PagBank. Outra vantagem é que o PagBank é pagamento instantâneo. Ele fala instantâneo, mas não é tão rápido assim. Mas geralmente eles pagam no máximo em até umas 24 horas. Então eu vou selecionar aqui, ó, confirme aqui embaixo. E agora eu vou adicionar o e-mail da minha conta do PayPal e a quantidade, né? O valor que eu quero receber. Então eu coloco aqui 2 dólares e 5 centavos. Às vezes você coloca 8 e não vai, porque às vezes a pontuação total não tá correta, né? Vou colocar 2 dólares e 5 centavos. Clico em OK. Vejam só, notificaçãozinha aqui, ó, do saque feito. Ele também menciona, né, que pode pagar em até 3 dias úteis. Se eles pagarem antes do final da edição do vídeo, vocês vão ver o comprovante aí na tela. Então eu espero que ele realmente pague, né? De qualquer jeito, depois eu mantenho vocês informados. Posso mostrar lá no meu Instagram, que inclusive é esse que tá aparecendo aí na tela, ó. Que ainda não segue o Instagram do canal, tá perdendo. Aproveito pra me acompanhar por lá também, pessoal. Sempre tô postando coisas bacanas, um pouco mais do meu dia a dia. Acho que vocês gostariam de acompanhar. Outra parte muito massa pra você ganhar pontos nesse aplicativo, ó, é assistir vídeos. E aqui nós vamos ter duas opções. Aqui você pode ganhar até 10 mil pontos, né? E aqui até 12 mil. Só você clicar em qualquer uma das duas. Espera carregar o anúncio. E aí, ó, acabei ganhando aqui um ponto, ó, uma moedinha. Esse tem aqui, ó, o baú de recompensa, que é o seguinte. Conforme você vai utilizando essas atividades aqui, você depois vai poder coletar mais pontos extras. Logo abaixo, nós temos essas duas opções de tarefas. Aqui de pesquisas e pra gente baixar outros aplicativos. Você pode convidar amigos. Aqui é uma opção interessante também. Que vai te ajudar, obviamente, a conseguir fazer saques de valores maiores e mais rápido. Aqui na parte inferior vai ficar o seu link de convite. É só você clicar em link de cópia pra poder convidar. E aqui embaixo você vem, ó, clica em abrir. Você clica aqui, ó, em veja e coletar. Pra você poder coletar os pontos, ó, nas pessoas que você convidou. E se você clicar aqui em mandar, você também recebe uma pontuação pra elas. Ganha um pouco. Então isso é muito bom, tá? Vá clicando aqui em mandar. Eu sempre envio pra galera que eu convido. Que aí vocês também recebem pontos, tá? É bom pra todo mundo. Aqui embaixo, vocês vão poder ganhar uma quantidade de pontos maior. Baixando aplicativos. Aqui sugeridos por ele, tá? Também temos uma opção de oferta só exclusiva pra pesquisas. Com várias plataformas, ó. Como a CPX Research, a TEP, AdSense Media. Aqui tem umas também como a Bitlabs. E aqui do lado, só plataformas pra você baixar outros jogos, né? Outros aplicativos. Inclusive você pode baixar até outros apps desse mesmo desenvolvedor. Na última opçãozinha ali, pessoal, desse aqui que você pode ganhar esses valores. No primeiro vídeo eu até mostrei que eu consegui realmente receber esses valores, tá? Recomendo que vocês participem desses aqui, que tem uma pontuação maior. E ele realmente dá. Você vai ver esse valor ser adicionado ao seu saldo. Você tem que prestar atenção aqui no tempo, né? Geralmente esses de valor menor demoram menos tempo pra poder sair o resultado. Eu já baixei esse aplicativo e entrei ganhando. Então foi isso que eu gostei dele, né? É uma empresa séria, confiável. Eu sei que realmente vale a pena. Aproveite mesmo esse aplicativo. Muito bacana. O link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Se você quiser agora um bom aplicativo de jogo também pra você ganhar dinheiro tanto no Pix quanto no Paypal, ó. Esse aplicativo aqui é muito bacana. Tudo que você tem que fazer é ficar mesclando aqui, ó. Essas casinhas. Essas construções tipo nível 5x5, ó, 3x3. Daí vai fazendo essas mesclagens. E você vai passando de nível, pessoal, e recebe ponto. Os pontos aqui que valem pra gente são essas moedinhas douradas, ó. Que nós podemos fazer saque no aplicativo. Você também pode assistir anúncios, ó, pra ganhar mais delas. Pode ganhar elas também, ó, através do Giro e Ganho, que é essa roleta aqui com 20 chances por dia. Clica aqui em Gift Box. Você também recebe elas, ó. É de um desenvolvedor confiável. Acho que quem acompanha o canal aqui há mais tempo, né, já tá acostumado a com esse tipo de aplicativo que tem essas funções, assim. Mas ele é muito simples. Conforme você passa de nível no aplicativo, você também vai poder estar coletando, ó, pontuação extra. Vejam, passei do nível 5. Então vou coletar aqui mais 30 pontos. Clico aqui agora, ó. Ótimo, ó. Recebi aqui os 30 pontos, né. Tem o mais 30 pra coletar. Não vou fazer isso agora. Eu teria que assistir anúncio. Mas o jogo, como vocês podem ver, ó, basicamente é isso. E essas são as formas que nós temos pra pontuar. Aqui embaixo tem algumas outras opções também. Que, por exemplo, você vai precisar desse dinheirinho aqui pra poder estar colocando mais casas, ó. Você coloca, clica aqui embaixo. E aí, nesses espaços vazios, vão surgir outras opções de casas. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. 4 com 4. Vaguei um ali. Eu, ó, clico aqui já pra aparecer uma do nível 6. Aí o mesclo. Nível 6 com 6, 7 não tenho. Vamos ver. Clico aqui embaixo. Já apareceu outra. Outras duas. E aí, assim que você vai jogando. Pra fazer o saque, não é por aqui. Tem que ser através desse site. Que é a primeira coisa que você vai ver quando clicar no link aqui embaixo pra fazer o download, tá? E aí você vai clicar em Start Earn. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Clicar em Resisto. E aí você vai colocar o seu e-mail. Vai clicar aqui pra eles te mandarem o código. Veja lá no seu e-mail qual é o código. E aí você adiciona. E depois termina de completar o seu login. Feito o login, nós já começamos aqui na interface do app. Clique novamente em Start Earn. Ele vai te direcionar para você fazer o download no aplicativo. Em Android. É por aqui que você vai fazer o download do app também, tá? Ele vai te encaminhar pra essa página. Daí você clica em Android. Vai pra Play Store. Faz o download. E faz o login utilizando o mesmo Gmail que você utilizou pra criar a conta aqui no site. Certo? Você também pode ganhar pontos convidando amigos. Essa é outra opção extra que você tem aqui pra pontuar nele. Vai receber uma pontuação bacana também. Pra fazer o saque, clica em Withdrawal. Vou mostrar aqui em Histórico de Saque. Eu acho que eu já saquei desse aplicativo. Ó, saquei sim algumas vezes, ó. R$17, R$17, R$22, tudo via Pix. Já tem um certo tempo que eu não saco no aplicativo. Aqui no Pix, o valor mínimo de saque atualmente que eu tenho é de R$2,50. Mas hoje é de R$1 e o valor máximo é de R$25, ó. E esse tipo de aplicativo, ele paga de forma instantânea, tá? Geralmente é muito rápido. Aqui no PayPal, nós vamos poder sacar o mínimo de R$70, R$100 e o máximo de R$14,50. Claro que com pontuação bem maior, né? Do que os R$50 mil pontos. Um aplicativo muito bacana. O link pra você fazer o download dele, como já mencionei, também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Deixa aqui nos comentários qual foi o aplicativo que você mais gostou desse vídeo. Se já conseguiu ganhar dinheiro em algum deles. Qual você tá mais gostando de utilizar. Não esqueça também de deixar o seu like. De se inscrever se ainda não for inscrito. Ative o sino de notificações. Compartilhe o canal com seus amigos. Até um próximo vídeo. E agora, bora fazer dinheiro! Tchau!